Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Geek Freak e bem-vindos a mais um dia de VIPs. E hoje eu tô aqui com... Eu. A Gé, de novo. Gé, tá sendo um sucesso você aqui no canal. Né, vocês sempre pedem pra fazer vídeos de novo com a Gé e aqui está ela. Se você ficar na minha altura, você vai ficar focada. Você ficar com fogo no rabo de ficar vindo aqui. E hoje nós vamos fazer o desafio do Sandwich Ishi. Quem criou esse desafio foi o Rafa, lá do Bigode Literário. Mas ele fez com a Mari, do Primeiros Espaços. E eles me taguearam através daquele vídeo. Vai começar? Os cachorros começaram a latir bem agora. Os cachorros da vó. Ai, gente, outro dia eu fui começar a gravar, começou a funk na rua. Eles começaram a dançar funk lá fora. Os cachorros? Os cachorros. Como é o desafio do Sandwich Ishi? Tem um aplicativo no celular que você baixa, que ele faz um leve delay. Você coloca o fone e tenta ler uma frase do livro sem parecer o Sandwich Ishi, né? Que é repetindo. Vou pegar aquele que você ganha da Intrínseca. Ai, ai. Da Intrínseca. Eu falei que é proposital. Alguém gosta do Vitor. Mandou pra ele o seguinte. O presente do meu grande amor. Fica uma questão. Fica um subliminar aqui. Não. Não, não é, né? Tadinho. Já sei. Então vamos lá. Vou ligar o aplicativo. O Grito Rebelo tem uma apresentação essa noite. Vai dar uma musiquinha aqui. Tadinho. Tadinho. Gracie me entregou as páginas que estavam segurando e foi para a frente dele. Sua vez. Pra quê? Um negócio desse. Quem inventou isso, parabéns. Foi o Rafa. Rafael de baú. De baú. Eu tô falando assim mesmo? É muito vazio. Para o universo. Universo. Não gosto do olhar triste em seu rosto. Ele pesa em mim de um jeito diferente. Nunca conversamos assim antes. Não gosto de como me sinto. De como me sinto. Real demais. Eu acho que acabou. Oi, galera. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui. Aquele Stalin. Stalin. E tudo o que preciso saber é que vou abraçá-lo. E ele vai me abraçar. Até eu ficar quente de novo. Gente. Até saber que estou onde deveria estar. 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 Agora a vida do Jão. E me deixa pensando se imaginei. E me deixa pensando se imaginei tudo o que aconteceu morando onde moro. as vezes pode ser difícil reconhecer a diferença entre a magia e o faz de conta. Nossa. Foi bom. Falei bem? Falou. Arrasei. Só falou um pouco bêbada. Podíamos ficar fora a noite toda. Podíamos ficar fora a noite toda pelo preço de uma mentira. Opa, 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 opa. Quero ver. Eu sou a Eco. Esses fones nunca param na minha orelha. Quero avisar a todos do universo. Quando for me dar um fone, me dê um fone digno que não tem que enfiar na orelha. Como é que você tem que enfiar lá dentro? A minha orelha não aceita esse tipo. Tá lá dentro tudo. Estou desafinando. Mas é essa a intenção, porque daí você ouve bem. Com o ouvido tapado? É. Vai lá, galera. Tem que segurar o livro pra querida. Dessa vez, Sophie cantou junto. Primeiro baixinho e depois os gritos. Não se importava de parecer desafinada. Eu não tô indo. Eu acho que a gente tá indo bem. Vou continuar lendo. Continua lendo. De volta aos campos. Depois de Rússel. Estacionaram o carro. Estou falando muito assim. Os dois atravessaram a quadra. A caminho. Estava zil-se sinal d'orgir terrenos. Da qual não haviam fugido. Aquilo parecia ter acontecido um milhão de anos antes. Foi bem? Foi bem. Foi bem. Eu sou boa e sou, galera. Joaquim até de repente. Joaquim foi o nome que encontrei. Eu saio de shit. Onde eu fui parar quando eu estava no Procucu. Eu não sei. Vocês. Mas eu não achei isso muito legal. E é interessante. Ficou com o poquetão, galera. Procurando o significado do meu nome. Ficou na minha cabeça até sair da minha... Não, não. Que gostou, galera. Ficou na minha cabeça até sair da minha boca. De repente, gente. Gente, como você consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu li tudo. Como eu consegui? Mas porque você tem foco. Eu fico ouvindo o que eu estou ouvindo, entendeu? Consegue ouvir música quando você lê? Eu não consigo, tá vendo? Eu não posso ouvir que eu fico distraída. É, mulheres. Eu acho que essa é a filosofia desse desafio. Entende? Ah, focar? É. Eu sou uma pessoa focada. Eu queria dizer, eu vou cistoso. O teste. Eu sou uma pessoa focada. O teste. Super focada. Vai, último round. Não sou tin e tin. Não houve espíritos nos passados, presentes e futuros. Dito isso, nessa história também não... Há anjos e duendes, reis macos, nem pastastores. Nem mesmo o Papai Noel aparece. Você está falando que nem eu aquela hora. Que é você procurando o Nemo. Sim. Plim tirou os fones de ouvido e apontou para o relógio na parede, que fazia a contagem regressiva. Faltavam 24 dias para a véspera de Natal. Para a véspera de Natal. Então foi isso. Então é isso. Agora a gente vai fazer um... Uma ideia. Porque a Deus se comporta, galera. Então esse foi o vídeo de hoje, o desafio espero que vocês tenham gostado. E obrigado Rafa e Mari por taguear a gente. E a Jé, né, depois do que ela falou no último vídeo que ela apareceu, que ela criaria um canal. Então o canal dela já está no ar, não tem nenhum vídeo ainda, porque ela vai fazer. Então vão lá, vou deixar aqui na cara dela e aqui na descrição do vídeo. E se inscrevam no canal dela, que logo logo vai aparecer um vídeo por lá e vocês serão notificados dessa beleza de pessoa no YouTube. É, pessoas do universo. E o VIP está acabando, né? Acaba amanhã uma lágrima, mas na verdade um sorriso também, porque eu não aguento mais fazer vídeo. Ah, que dó, gente. Os coitados esperam, por meio dos teus. Olha, recalcadas, eu posso apertar a bochecha do Victor por vocês que amam o Victor e gostariam de apertar a bochecha dele. Eu aperto para vocês. Ah, mas aperto devagar. Ai! Gente, eu nem apertei. Eu nem apertei. Eu sou uma pessoa super delicada. Nossa, delicada como coice de um... Como coice de mulher. Então é isso, vambora. Vai só se você for por onde eu vim, vai. Mais três. Tá bom, então até amanhã, gente. Tchau. Tchau, pessoas lindas. Mentira.